E ela quer se envolver comigo, um filtro de vampiro Tá muito antenada porque hoje tá fluido Porque eu tô forgando, porque eu tô postando Quem vê close, não vê corre, mal sabe qual o meu plano Cuidado, se for bem difícil pra mim, honra o bolo foge pra mim Ela pergunta por que eu sou assim Meu Deus, que mulher guerreira, exala a carolineira Sei que ela quer um tempo de verdade, aqui não tem brincadeira Traz a taça de chandon pra ficar bom E ela se envolve porque é bom demais Sabe, eu tenho dó e não fico pra trás Porque os outros caras já não satisfaz E eu faço de novo mais uma vez E eu faço tão novo mais do que cê fez Eu sei, eu sei, sei que a inveja quer minha vida, então Deixa eles falar enquanto a gente não liga Então vamos dar assunto pra eles falar Porque se a gente não fizer, vou falar mal do mesmo jeito E sei que vão se incomodar, isso tudo feito com respeito Eu sei, eu sei, eu não sabemos nada, que nem me can narcissism Eothertime da câmera Como seu pai me dá, pra mim prima E o irmão sabe qual o meu plano Eu sei Eu sei Ela quer se envolver Filtro de Tá muito treinada porque gosta disso aqui Eu sei 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 Eu sei